É, já tá naquela trocação ali Factore, o Moreno botou a cara ali do lado Acabou de ser atingido Caiu, foi levantado Enquanto o Dois tá tentando pegar a lateral Já liberou aquele cava, mas tá sendo surpreendido Tá sendo surpreendido, tá virando Passageiro da guria aqui em Factore E é contra a deuses O menino Luca agora tentando pegar aquele pixel na parte superior Enquanto isso a BDL tá indo Pra cima ali do resto da equipe Da faz o P e vamos ver porque o sacero Tá instaurado aqui, meus amigos É God indo pra cima Vamos ver, LT eliminado Lois também levando o último da Predators Vamos ver aqui o que é que vai acontecer Nesse caixote, o Lucas agora foi pra cima Liberou dano, acabou deitando Da faz o P e é isso Dantes vai pro lobby Galerinha, e a faz o P Só tem agora o Eagle X pra segurar Só tem o Eagle X pra segurar Enquanto isso o Grush tá só Miradão ali na equipe da Hype Que manteve aquele posicionamento Ninjaz indo pra cima também Da Laude E meus amigos, quanta trocação Eagle X sozinho ali contra a equipe da Deus Tá tentando subir capa Foram eliminados E a God leva a melhor nesse confronto A God levou a melhor nesse confronto E pelo que eu vi, a Ninjas ali Levou dois da Laude, né, Teté? Levou dois da Laude Dois da Laude E olha o que eu falei Logo no começo da partida A equipe da Hype conseguiu um bom posicionamento Limbo com a primeira sexta aberta Mas tá sendo ruchado Olha aqui o menino fim Tá liberando o dano Mas a Lois foi mais efetiva Meus amigos É muita bala pra cima A equipe da Laude também aí Já foi eliminada E são onze vivos nessa reta final Onze vivos Olha aqui o menino boy Já liberando aquele dano de Alpe É dobo Alpe pra cima Meus amigos Já tão pegando contenção Naquele gelinho É reta final Vamos ver quem que vai levar a melhor Vamos ver O Esteluto ali só observando Enquanto o Replauso Tá tentando pegar aquela contenção na árvore Já caiu aqui o Ronald Vai ser ali finalizado O Replauso também caiu do outro lado A God também tá aqui naquela contenção Pode ser deuses contra a Ninjas Vamos ver quem vai levar a melhor Porque o Ice já tá caído ali também E meus amigos Agora, meus amigos Isso pode mudar aí a tabela Porque a God tá buscando o corpo E não vai entregar fácil não, hein Vamos ficar atentos Porque o Indini tá pegando Aquela contenção na borda mais anterior Enquanto o Complexo Tá indo pra cima pra ruxar Já tá pegando ali Aquele campo de visão na direita Só observando Enquanto o Luka e o Indini Tá passando pela borda da esquerda É chuva de gelo Que granada pra cima Já tá com a menos Agora é ruxada da Ninja Já caiu também o Menino Esteluto Tem um splash agora Tentando bater de frente Joga o gelo de um lado Enquanto o Luka tá passando pro outro Já tá liberando o dano Acaba caindo ali também Vamos ver, meus amigos Fideu Ninja É pulha Música 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 Música